Vem, mas vem, sabendo que é golpe em cima de golpe Já sei bem, esse seu lance louco te pode ou não pode Vai dizer que não tá com vontade da sua metade do lado da cama Então por que não dá o braço a torcer? Vem pra cá, vem me ver que a gente se ama Já que você não tá falando a minha língua, eu bota a minha na sua boca Vou traduzir sem roupa na pegada a noite toda, toda, toda Sussurrando meu ouvido, me deixando louca Já que você não tá falando a minha língua, eu bota a minha na sua boca Vou traduzir sem roupa na pegada a noite toda, toda, toda Sussurrando meu ouvido, me deixando louca Vem, mas vem, sabendo que é golpe em cima de golpe Já sei bem, esse seu lance louco te pode ou não pode Vai dizer que não tá com vontade da sua metade do lado da cama Então por que não dá o braço a torcer? Vem pra cá, vem me ver que a gente se ama Já que você não tá falando a minha língua, eu bota a minha na sua boca Vou traduzir sem roupa na pegada a noite toda, toda, toda Sussurrando meu ouvido, me deixando louca Já que você não tá falando a minha língua, eu bota a minha na sua boca Vou traduzir sem roupa na pegada a noite toda, toda, toda Sussurrando meu ouvido, me deixando louca Eu, 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 eu vou traduzir sem roupa na pegada